Fala turminha do Youtube Vamos filmar aqui agora o LD G7 do Express União Pra quem não sabe, a galera do Youtube Quem não sabe, eu sou fã Do Express União, fã mesmo Desde mulher que viajo com ela E esse LD aqui é show Motorista Gilson Carro lindo, lindo Chamando no farol Motorista Gilson Ai como eu amo essa empresa Com destino a Uberlândia Boa viagem a todo mundo É isso aí galera, Rodoviária Novo Rio Espero que vocês tenham gostado Até mais aí